Olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas tudo bem com vocês hoje o vídeo é falando sobre tudo sobre fibromialgia eu fiz em três partes parte um parte dois parte três para que o vídeo não fique muito longo e cansativo assim como eu fiz semana passada sobre o vídeo da se eu não me engano acho que responde a gente anquilosante que eu fiz em três partes para o vídeo não ficar longo nem cansativo e você entender detalhadamente então hoje a parte 1 é sobre fibromialgia então se você tem interesse em saber todos os detalhes sobre a fibromialgia você assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que vai tirar todas as suas dúvidas e depois eu volto para a gente conversar um pouquinho mais então bora lá para o vídeo tudo sobre a fibromialgia parte 1 bora lá a fibromialgia é uma síndrome comum na qual a pessoa tem como principal sintoma dores no corpo todo durante longos períodos com sensibilidade nas articulações nos músculos tendões em outros tecido mole junto com a dor a fibromialgia também causa fadigas distúrbios do sono dor de cabeça depressão e ansiedade de cada dez pacientes com fibromialgia 7 a 9 são mulheres não se sabe a razão porque isso acontece não parece haver aí uma relação com os hormônios porque a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa a idade do aparecimento da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos porém existe casos em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes causas as causas da fibromialgia ainda são desconhecidas mas existe aí vários fatores que estão frequentemente associada a esta síndrome a genética fibromialgia é muito recorrente em pessoas da mesma família o que pode ser um indicador de que existe algumas mutações genéticas capazes de causar a síndrome infecções por vírus e doenças autoimunes também pode estar envolvida nas causas da fibromialgia distúrbios do sono sedentarismo ansiedade depressão também pode estar ligados de alguma forma a síndrome trauma físico ou emocional a fibromialgia às vezes pode ser desencandeada por um trauma físico por exemplo o estresse psicológico também pode desencandear a condição da fibromialgia fatores de risco os médicos alertam para alguns fatores de riscos que facilitam aí o surgimento da fibromialgia sexo a síndrome é mais comum em mulheres do que em homens em especial naquelas entre vinte e cinquenta anos histórico familiar a doença recorrente entre membros de uma mesma família indicando que talvez existe algum fator genético envolvido nas suas causas outros são transtornos se você tem artrite reumatoide ou lupus é mais provável que você acabe desenvolvendo a fibromialgia sintomas da fibromialgia dor generalizada a dor associada à fibromialgia é constantemente descrita como uma dor presente em diversas partes do corpo e que demora pelo menos três meses para passar fadiga pessoas portadoras dessa síndrome e frequentemente acordam já estão sentindo cansada mesmo que tenham dormido por muitas horas o sono também é constantemente interrompido por causa da dor em muitos pacientes apresentam e outros problemas relativo ao sono o exemplo aí é apneia a insônia e a síndrome das pernas inquietas dificuldades cognitivas para os portadores de fibromialgia é mais difícil se concentrar prestar atenção e focar em atividades que demandam esforço mental dor de cabeça ela é recorrente ou enxaqueca clássica a dor pélvia e dor abdominal sem causa identificada conhecida como síndrome do intestino irritável problemas de memória e de concentração dormência e formigamento nas mãos e nos pés palpitações redução na capacidade de se exercitar principais pontos de dor da fibromialgia as dores de origem emocional atinge principalmente o sistema músculo esquelético e que apresentam a fibromialgia e são representadas pelos seguintes pontos doloridos do corpo a região da coluna cervical a coluna toráxica cotovelos nádegas bacias e também os joelhos e aí gente você viu só que bacana sempre bom a gente tá tentando aí entender um pouco mais sobre a fibromialgia sempre confuso imagina os médicos é difícil diagnosticar na fibromialgia da artrite imagina a gente né então essa é a parte 1 tá gente tem ainda amanhã parte 2 depois de amanhã com a parte 3 para que você entenda aí gradativamente aos pouquinhos aí sobre a fibromialgia que tem muita gente que tem dúvida já vi lá no grupo do WhatsApp se não me engano pessoas na dúvida nossa mas é o médico tá achando que eu estou com fibromialgia porque eu tenho dores até no couro cabeludo eu tenho dores não sei aonde não sei aonde mas eu não fico com informações nas mãos um pouquinho então é muito confuso né gente então tem que ser um exame muito detalhado para estar diagnosticando e a gente sofre né até ter o diagnóstico até fechar o diagnóstico é pula para um lado pula para o outro não é isso é aquilo enfim deixa aí a sua opinião em relação à fibromialgia você já foi diagnosticado com a fibromialgia você conhece que já foi então deixa aqui nos comentários compartilhe com a gente as suas informações que vai ajudar muito quem tá passando por isso aí tá bom é tá tudo bem com vocês espero que estejam todos bem é deixa eu mandar um grande abraço aqui para o canal senhor luiz de eu acho que é isso tá o luiz de eu não sei perdão se eu estiver errando aqui o seu nome nome é canal senhor luiz de e desculpa se eu estiver errando aqui perdão tá ele tá comentando aqui no vídeo sobre qual a diferença entre artrite ou ser artrite e artrose tá comentando olha meu dedão quando faço um movimento de cima para baixo e ele está lá sozinho e continua porém isso não dói mas está bastante tempo o que pode ser o que pode ser e fica estralando e ele trava o dedo do dedão tá falando o dedão é de cima para baixo tem é isso canal senhor luiz sim e ele está lá mas não falou que não dói tá inchado alguma coisa aqui tem que ver isso né se tá aí tá diretamente se faz muito movimento mexe muito um videogame computador essas coisas pode ter algum a ver algum sentido né é bom tá fazendo uma avaliação médica aí para ver para descobrir alguma coisa é bom no começo né espero que não grande abraço para você tá bom que você tá aí participando interagindo muito bom deixa eu mandar mais abraço gente vão lá no grupo do WhatsApp vocês vão gostar tá quem não quem não tá participando ainda aí aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do artrite hematoide tá com a vontade para interagir com o artrite o artrite hematoide muito além das juntas tá é deixa eu ver aqui lê mais um é a Camila Timóteo beijo Camila tudo bem com você ela tá comentando aqui no vídeo sobre dor no macilar abrir a boca e ao mastigar né ela tá falando que que ela usa aparelho ortodôntico isso influencia sim influencia influencia muito é bom você tá falando aí e com o seu dentista em relação a isso tá Camila por quem conhecia sim tá beijo para você obrigado por compartilhar aqui né seu diagnóstico o seu o que você tá sentindo é muito bom gente porque outras pessoas vão ver vão falar poxa também tô acontecendo comigo então é muito é muito importante interagir aqui nos comentários tá abraço para você é Sullivan Duarte comentou é no vídeo sobre artrite na faça psoriásica tá ela é verdade eu também tenho a dor é terrível né sobre artrite na face né gente a cada coisa que aparece né é na face é no maxilar é na visão na audição tem gente que fala a mas eu tô com um zumbido assim no ouvir tá zumbindo tá doendo também é da artrite tá é um beijo para você Sullivan Duarte ficar com Deus tá tudo bem com você e aí fora a dor né Sullivan fora a dor está tudo bem né eu espero que sim e a gente não liga para música não sei se vocês estão podendo ouvir tá incomodando bastante tá vou finalizar vou ler só mais um para finalizar tá gente é quero mandar um beijo um abraço para Márcia Nogueira tudo bem Márcia como você tá ela tá comentando aqui no vídeo sobre o reuquinol ela falou olha eu descobri que tem um SAF eu descobri que tem o SAF e comecei a tomar esse medicamento tenho dores de cabeça diariamente náusea então será que é do medicamento mas o que que é SAF que tem um e talvez a tentar escrever artrite não sei mas ele o reuquinol ele causa aí tá e ele causa o mais depois você coloca detalhadamente para mim tá o que que eu não entendi meu amor desculpa tá é um beijo para você para que você esteja melhor tá gente então finalizando aqui espero que vocês tenham gostado aí da parte 1 do fibromialgia tudo sobre a fibromialgia parte 1 se você foi diagnosticado quer saber todos os detalhes assiste a parte 1 vá assistir amanhã tem a parte 2 depois a parte 3 para você ter todas as informações tá bom e compartilhe o vídeo aí com quem quer saber do assunto segue as redes sociais do artrite reumatoide muito além das juntas o vídeo aqui é de segunda a sexta-feira às 8 da noite e um ao vivo no domingo também às 8 da noite então a gente se vê amanhã às 8 fiquem com Deus compartilhe deixa o seu like aí se você gostou se assistiu o vídeo até o final deixa o seu like é muito importante aqui para o youtube tá fazendo as notificações certinhas para você e até o próximo artrite reumatoide amanhã eu tô de volta e até o próximo artrite reumatoide amanhã às 8 da noite tchau